Entre eu e Rodolfo, acho que tá tudo bem, a gente conversa muito raramente, assim, porque realmente nossas vidas, elas meio que se dividiram, né, ele foi pro rolê dele lá com o ministério que ele faz e tal, e a banda, que ele tem uma bandinha também, que eu acho que costumo acompanhar ele, e a gente veio, né, foi correr atrás do nosso aqui desse lado. Mas a gente nunca teve nenhum conflito, assim, eu acho que foi importante, e é legal ter rolado isso nesse momento, e ter vindo a baila, essa história, assim, porque era uma coisa que tava interrompida, assim, uma amizade bonita que os dois tinham, assim, o Digão. O Digão, ele nunca aceitou muito bem essa, essa ruptura, né, e ele durante muito tempo, ele relutou, assim, a gente chegou a encontrar com o Rodolfo um par de vezes, assim, num trânsito desse de aeroporto e tal, e aí ele falava assim pra mim, e agora, o que que eu faço? Eu falei, mano, cumprimenta o cara com a educação, é seu vizinho, é seu amigo de infância, e aí uma vez, uma dessas vezes, eles se abraçaram e tal, e o Rodolfo tirou uma foto, assim, colocou assim, velhos amigos, novos destinos e tal, e o Digão ficou muito puto e falou, não, não é nada disso, eu cumprimentei porque não tinha jeito, não tô perdoando, e ele mantinha uma certa mágoa, assim, durante muito tempo. E eu achei bacana, muito bacana da parte dele, ele, ele, porque essa pandemia, né, faz a gente pensar na vida da gente, faz a gente, né, tentar reformular como é que a gente vai sair dela, porque se a gente sair dela pior do que a gente entrou, então, não vai ter, ferrou, né, então, a gente espera que a gente saia melhor desse, desse problema que tá rolando. E ele foi, foi muito bacana ele ter, né, tipo, partido dele, a iniciativa dele ir, procurar o Rodolfo e tal, o Rodolfo, ele sempre teve de braços abertos, cara, pra receber, sempre, nunca teve relutância nenhuma, tomou na cabeça várias vezes, a gente falou mal do cara várias vezes, mas ele sempre vem com, né, com perdão, né, que é cristão pra caramba, perdoar, né, então, tipo, eu achei bacana pra caramba, eu achei uma evolução pessoal muito grande do Rodrigo, assim, nesse ponto. Obrigado.